Bonshi 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 Mas eu só quero educar meus filhos, tornar um cidadão com muita dignidade Eu quero viver bem, quero me alimentar com a grana que eu ganho, não dá nem pra melar E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce Bom, xibom, xibom, bom, bom Analisando essa cadeia hereditária Quero me livrar dessa situação precária Analisando essa cadeia hereditária Quero me livrar dessa situação precária Onde o rico cada vez fica mais rico E o pobre cada vez fica mais pobre E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce Bom, xibom, xibom, bom, bom 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 Mas eu só quero educar meus filhos Tornar um cidadão com muita dignidade Eu quero viver, quero me alimentar Com a grana que eu ganho Não dá nem pra melar E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce É que o de cima sobe e o de baixo desce E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce Bom, xibom, xibom, bom, bom Bom, xibom, xibom, 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 bom A CIDADE NO BRASIL